Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim do livro de Eclesiastes, hoje vamos analisar o capítulo 12 que encerra a obra com uma chamada impactante à reflexão e à ação, particularmente direcionada à juventude. Salomão, depois de explorar os caminhos da vida, conclui que a verdadeira satisfação e significado estão em uma entrega precoce a Deus. O apelo para lembrar do Criador na juventude não é apenas um conselho, mas um alerta sábio. Salomão, que experimentou todos os prazeres mundanos, adverte que a busca desenfreada pelo vento, ou seja, pelas coisas passageiras e vazias, leva à amargura. A entrega a Deus, desde cedo, estabelece um alicerce sólido para uma vida plena. O verso 5 destaca a importância de direcionar os desejos ao Senhor. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a juventude é encorajada a buscar a orientação divina, permitindo que Deus molde seus anseios de acordo com a vontade dele. O destino humano, descrito no verso 7, ressalta nossa transitoriedade física, mas também destaca a dimensão eterna da nossa vida com Deus, Deus, porque com ele, como disse Jesus, temos a garantia da vida eterna. O sopro de vida volta a Deus, um lembrete da origem de nossa existência. A sabedoria proveniente do único pastor é apresentada como pregos bem fixados, fornecendo solidez e estabilidade. Nossas palavras e pensamentos devem estar alicerçados em Jesus, o fundamento inabalável. O equilíbrio é enfatizado no verso 12. O estudo é valioso, mas em excesso pode tornar-se prejudicial. É uma exortação para escolher com sabedoria o que ocupará nossa mente, priorizando os pensamentos edificantes e fundamentados em princípios eternos. A conclusão destaca o propósito último da vida, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o caminho que confere significado e direção à nossa jornada eterna. Embora o julgamento esteja à frente, a graça de Deus continua a oferecer redenção, proporcionando esperança mesmo diante das falhas humanas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.